Maluca, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocíça, falamos até namorar Um iludindo o outro, dois cretinos Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo ou tá afim Prentada hoje tem de novo Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo ou tá afim Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo ou tá afim Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo AJ, feliz certo Pra começar o jeito certo, é o Pio né É Nando e Luanzinho, vamos começar, acelerado Já é Pio Taca a bebeca avisando, taca a bebeca avisando, taca a bebeca avisando Não provoca o Henrique e o Pio, que a última saiu mancando Começa a putaria, não fica se oriçando Então vai sentando, 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 sentando É Pio, tá ligado hein, que tá louco E tá louco pra tacar na chata, botar na gotosa e toma O DJ Pio que tá comandando e barulhando essas madrugas O Henrique tá comandando e barulhando essas madrugas O Henrique manda pras puta, o Pio que manda pras puta AJ, feliz certo Música Música E o que tá tocando com o beat, nós se entrega Esfrega, esfrega, esfrega E o que tá tocando com o beat, nós se entrega E o que tá tocando com o beat, nós se entrega E o que tá tocando com o beat, nós se entrega Na baixa eu tava sozinho, liguei pra ela brota Acendemos o primeiro fininho, depois a sacanagem rolou Essa menina é voda, danzando não tem igual Uma tereca ela faz uma sede, gosta muito de briga com pau Ela senta por cima e deliza, rebola contra a Iquica Fazendo movimento, voda, pai chega aos trafica Então senta com força em cima da pica do pai Fazendo movimento, voda, checa, senta e contrai Já sou que vara mina, mas você representa o pai Desce contrai, sobe contrai Então senta com força em cima da pica do pai Fazendo movimento, voda, checa, senta e contrai Já sou que vara mina, mas você representa o pai Desce contrai, sobe contrai Então senta com força em cima da pica do pai Fazendo movimento, voda, checa, senta e contrai Já sou que vara mina, mas você representa o pai Desce contrai, sobe contrai Já te fala, tu não acredita o que faz dessa menina louca Já te fala, tu não acredita o que faz dessa menina louca Ela foda, tu não acredita o que faz dessa menina louca Ela foda, com força em cima da pica do pai Ela foda, com força em cima da pica do pai Ela foda, com força em cima da pica do pai Ela foda, com força em cima da pica do pai AJ, baby sack Stung, 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 come out weird Stung, 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 come out weird Doze, doze, doze do singa, sabadão vai tá pôcando Doze do singa, sabadão vai tá pôcando Desce com a amiguinha de duplinha Desce com a amiguinha de duplinha Desce com a amiguinha de duplinha Para dezessete a sábadão vai tá pôcando Desce com a amiguinha de duplinha Desce com a amiguinha de duplinha Desce com a amiguinha de duplinha Vis départs against the state of the group DJ DL no beat Acertou o miserável O verde tá nascida, vamo queimar O balão DJ DL no baile Então vem pra cá É OJI É OJI DJ DL te pega bolado de frente de um quarto, cemado, colchão Vai no chão O DNA é o rolado de frente de um quarto, cemado, colchão Ela vê O DNA, já fica piscando a buceta Ela vem ao DNA e já fica buscando a buceira E já diz que as puta gostam, pô Faz uma ceitinha na baseira Faz uma ceitinha na baseira Faz uma ceitinha na baseira Toma um tiro, bota Cai na ponta, minha vada Alguém aceita, trinta e dois Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma